Cheguei! Aqui ó, os caras mandaram dois de leite, sei lá, Zé. O Felipe comprou? Aham. De rocha? Você é, velho? E aí, galera, esse aqui é o verdadeiro palhaço, moazeta, vai lá, vai, sobe aí, vai. Ele sempre faz alguma coisa, de errado. O maluco falou que tinha mais coroa de salsicha aqui, ele fica bolado. Olha ele aqui. Aí, aí, salsicha, tranquilo? Tu vai, salsicha, tranquilo? Vai, tia, tia, tia! Grande, se eu der. Eu como. Uma poeira. Absurdo, absurdo. Pega, vou pegar você. Eu vou pegar você. Oi, moleque. Oi, moleque. Oi, gente. Oi, gente. Uou, é zoeira? Ele é seu parceiro? Você viu que foi ele que começou, né? Tu se acha um cara bonito ao ponto de julgar outras pessoas? Acho. O que eu acho que eu fiz nesse cara aqui? Cabelo, perna, braço, olho, face, ó. Dente. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, gatinha? E aí, gatinha? Bora tomar um açaí? E aí, bora? Só que eu já tô sem dinheiro. Vai, tem problema, não. Me chamou. O que será? Vem cá, baby. Vem cá. Ah, Miguel André? Ah, Miguel André! Fala você, meu. Leve a música nova aí, ó. Só maçã, só maçã, só maçã gostosa. Cacar aqui, cacar aqui, cacar aqui, cacar aqui. Ih! Nesse momento aqui, tem um aqui dentro que eu mediria quase um metro e meio. E é, velho? Como é o nome dele? Minha pomba. Amor, qual que é a diferença da abóbora Itália pra abóbora caipira? Aquela é uma abóbora. Essa aqui é uma abóbora? Cacar aqui, cacar aqui, cacar aqui. Ó, 2000. Ok. Isso deveria funcionar. Oi, menor, ó, 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 ó. Incosta aí, incosta aí. Não corre, não. Não corre não, rapaz. Ó, rapaz, ó, rapaz. Não corre não, mulher. Chega aí, cara. Vai correr pra onde? Não se entendeu lá, não, rapaz. Eu só quero saber da rua, menor. Qual foi, cara? Que rua tá aqui? Essa aqui é Santa Mara. Caramba, escaldado. O que foi, irmão? É, largou o telefone, mano É só a rua, mano Qual é, mano? É a informação, hein, doidão Chega aí, cara A graça, a graça A graça do menino A galera gosta de ver isso Ele é esperto, ele é esperto Fofão no seu dia menos caótico Fique esperto, besta Conta, meu querido, me vê essas camisinhas, por favor Vai querer sacola? Não, ela nem é tão feia assim, não Conta até 10 Vai 1 2 3 4 5 Agora pronto, agora conta até 10 rapidão 1, 2, 3, 4 Que diabo é isso? Eu cheguei aqui 6 horas da tarde Isso não pode acontecer Deixaram os faixas preta entrar E os faixas branca ficaram Que jiu-jitsu é esse? Que jiu-jitsu é esse? Que jiu-jitsu é esse? Me dá um pouquinho Sabia que você ia pedir Eu comprei um pra você, sabia? Sério? Eu quero Nossa, caramba É difícil, né? Eu comprei um refri pra descer também Pega Aqui, ó, Ronaldo Fenômeno Esse é tudo E BRD é quem? BRD é quem? Vai ficar ligado Não é nada Carcudo, hein? Que dupla é essa, velho? Nem cavalo aguenta E essa aqui tá gelada, viu? Para o copo Nossa senhora Isso é canela de pedreiro, senhor Aí, ó Para o copo, Vinícius Não, não, não Não devo não Hoje eu tô só no refri Ele tá só no refri Você quer tá mole, viu? Aplicativo para hackear Wi-Fi do vizinho Aplicativo para dar só capa no free fire Sem dar ban Joguinho para mim ganhar muito dinheiro rápido Aplicativo para deixar o Samsung igual o iPhone Tu prefere uma feia e milionária ou uma dura e lisa? É dura e lisa Me dá um, me dá um, me dá um Claro Mano, o uu, a gente voltou no uu Para ganhar picanha Cadê a nossa picanha, filho da p... E aí, Pedrão Vamos jogar um Roblox mais tarde? Vamos sim, mano Vamos sim Que bom, que bom Muito bom Oi pra você também Tchau 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 Tchau, tchau.